Agora um alerta aos motoristas de São Carlos. A Prefeitura prepara a volta dos radares na cidade. Nessa semana foi finalizada mais uma etapa do processo para o retorno das fiscalizações eletrônicas. Mais uma etapa na contratação da empresa que vai operar os radares foi concluída. A Prefeitura Municipal efetuou a homologação no processo relativo ao pregão presencial para finalizar a contratação. O processo foi gerido pela Secretaria Municipal da Fazenda e a nova empresa já foi aprovada. Agora as partes envolvidas vão formalizar o contrato e quando assinado a empresa terá 40 dias para implantação e realização de testes dos equipamentos antes do início da operalização. Nesse pregão foi escolhido o melhor preço entre as empresas que demonstraram documentação e habilitação técnica para operar os equipamentos na cidade. Seis empresas participaram do processo e alguns testes de operação já foram feitos na Avenida Getúlio Vargas. A nova fiscalização deve ser instalada na Avenida São Carlos, Getúlio Vargas, onde foram realizados os testes, Bruno Ruggiero, Morumbi, Trabalhador São Carlense, Comendador Alfredo Maffei e nas ruas Miguel Petrone e Heitor José Reale. A cidade está sem operação de radar nas vias desde o dia 25 de outubro de 2021, quando as mudanças na licitação impediram a renovação do contrato com a empresa que atuava naquele período. Karine Teixeira de São Carlos para o Jornal da Clube. Karine Teixeira de São Carlos para o Jornal da Clube. Karine Teixeira de São Carlos para o Jornal da Clube. Karine Teixeira de São Carlos para o Jornal da Clube.